vou tentar um vídeo aqui sem corte de pescaria de tilapia tilapia de todo tamanho, pequeno, grande média na minhoca aqui é só triscou na água bateu na água já pegou já ó claro que bate na água foi lindo ó ó alô aqui vai ter alô até umas horas ó aí eu solto de novo não vou levar nenhuma pra casa não quero tilapia ó eita um vídeo sem cortes ó ixi ó 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 deixa levar ó ó ó deixa levar ó ó ó ó ó ó ó sem corte nenhum vídeo ai é a mesma minhoca não troquei de minhoca ainda não É bem que a gente vai cair na água. Bom demais, só para matar a tara mesmo. É só para matar a tara mesmo, é porque tem muito também e é muito pequenininha. Está na hora de botar outra minhoca. Está na roca. 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 Está na roca.